Música A Vida Cigana, vocês lançaram ela no momento também que vocês estavam no auge, dentro do Clube da Viola, né? Isso, 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 foi um marco. E como é que essa música apareceu pra vocês? Porque, ó, aí eu tinha feito na outra pauta, é uma composição do Geraldo Espíndola, né? E até então, ou seja, como é que chegou pra vocês, como é que foi a... que vocês receberam e falaram, não, essa que a gente tem que gravar? Essa música, ela é uma regravação, né? Quem gravou primeiro foi o Geraldo, depois a T.T. Espíndola, que é a irmã dele. Mas não tinha pegado, pegou com vocês, né? Ela nunca foi uma música do rádio. Então, eu sempre, desde os meus 15, 16 anos, pra você ter uma ideia, 10 anos antes de eu gravar essa música, eu já tinha ela como uma música que eu gostava, mas que até então ficava no subconsciente. Ou a música que, às vezes, a gente chegava num barzinho, tava tendo um som de MPB, o pessoal cantava, a gente ouvia. E ela foi marcando situações em cada cidade, com cantores da cidade. Só que ninguém gravou. Só tocando. E aí, um dia, eu ouvi ela tocando. A primeira gravação dela foi com a dupla, chama Diego e Maradona, uma dupla ali do Triângulo Mineiro. E eu ouvi ela, só que eu não gostei do arranjo, mas assim, eu gostava muito da música. A letra, né? Eu pensei, cara, um dia, um dia eu teria coragem de gravar essa música. Aí, da coragem, passou a ser uma vontade louca. Tive a oportunidade de gravar no primeiro disco, não gravei. Depois, no primeiro disco do Clube da Viola, não gravei. E por que não? Porque produtor. Produtor. Segurava a música? Achava que não ia pegar? Isso, não é o estilo de vocês. Sério? Não tem nada a ver com vocês, não sei o quê. Quer dizer, nem no meu próprio disco eu consegui. Aí, você imagina no do Clube da Viola a luta que foi. Porque você mostra a música. Existia um movimento. Na época, as músicas estavam vindo assim. Ou era aquele sertanejo romântico, forte demais. Ou era um arrastapé, um forró, tudo voltado para o sertanejo. Então, você chegava com a música mais, pode-se dizer assim, mais cabeça um pouco. E a pessoa falava, mas isso é MPB, isso não é sertanejo. Mesmo que vocês mudassem o arranjo e tal, né? Hoje mudou tudo. Hoje você pega qualquer música e a dupla sertaneja canta, é sertanejo. As pessoas rotulam como sertanejo. Mas tem um monte de dupla aí, cantando, gravando músicas aí. Que, ao meu entender, não é sertanejo. Mas rotula como sertanejo porque é uma dupla sertaneja que está cantando. Até nós mesmos. Eu gravei nesse último agora. Nós gravamos, regravamos uma música do Capital Inicial. Tudo que vai. Então, a música, ela não é sertaneja. Mas agora vai ser. E aí... Então, tudo certo. Hoje é normal, né? Naquela época já era, né? Ainda tinha o preconceito, né? E a Vinda Cigana tinha esse preconceito, né? Hoje está tudo certo. Hoje todo mundo... Todo mundo é todo mundo. Antes era cada montinho, seu lugar e pronto. E daí veio o segundo CD do Clube da Viola. E aí eu insisti de novo. Enfim, a gravadora falou, Se quiser gravar, grava. Só que vocês vão pagar o arranjo. E é a 15ª faixa do CD. Está brincando. Ele está certo. Aí as pessoas começaram a ouvir o CD de trás para frente. E foi a música do Disso de Ouro. E aí? Você chegou no produtor e falou assim... Você vai me ouvir mais agora? Aí a situação inverte, né? Aí é onde chega a credibilidade, né? E principalmente a responsabilidade. Porque você ganha aquela credibilidade frente aos produtores, frente à gravadora, mas você tem que ter a responsabilidade de a próxima ser a altura, né? E a música, ela entrou, na verdade, no CD do Clube da Viola. CD do Clube da Viola. E foi a última faixa. É a última. Só que, porém, foi a que mais emplacou, assim, em termos de sucesso no CD. Isso, foi. Começamos trabalhando a música em Goiás, dançante. Do jeitinho que eles queriam. E o Cigana veio sozinho. Tinha cinco artistas, eu acho, no CD. E a gente se despontou. Eles trabalhamos outros artistas, né? Damos preferência a outros. E a música despontou sozinha, né? Então foi uma coisa muito natural. Imagino que começou as pessoas ligarem no rádio, pedir a música. Quando a gravadora percebeu, ela já estava em primeiro lugar, assim, quase no Brasil todo. Daí eles vieram com tudo. Daí ela firmou. Foi uma música que, nas rádios de Ribeirão Preto, ficou três meses em primeiro lugar, em todas as rádios. Depois, Brasil quase todo. Ela bateu em primeiro lugar em toda rádio que tocou. Toda rádio que tocou, ela foi em primeiro lugar. Aí depois, veio Vida Cigana. Ah, veio Volta de Uma Vez, que foi um fenômeno. Também outro sucesso. Mas, assim, a música, ela escolhe o artista, né? Então, essa música nos escolheu. E a gente pode viver mais cem anos, gravar mais cem discos. Que ela vai estar aí. Que a Vida Cigana é a música do João Pedro e Cristiano.